A cobertura do programa Reclame no Cane Lions 2022 tem o oferecimento de Zimis, liberte todo o seu potencial digital. OLX Ads, potencialize a sua marca com quem alcança mais de 6 milhões de usuários por dia. Almap BBDO, agência da década no Cane Lions. África, a terceira agência mais criativa do mundo. Wonderman Thompson Brasil, vem de follow na WT. Made Group Rio, Shooting Silver Bullets, WMACAM. Nosso melhor resultado é o resultado dos nossos clientes. GUT, David e BTC Ravaz Café. Gente, lá em Cane, a Estela Pirani, ela que é da Wonderman Thompson, conversou com a gente sobre as impressões que ela teve também, sobre os critérios da categoria Creative Strategy. E também falou com a gente sobre outras cossitas mais. Olha só. Estou aqui falando sobre essa categoria especificamente Creative Strategy. Para mim, que vem da estratégia, assim, é um prato cheio. É uma categoria que eu acompanho, que eu gosto particularmente muito, porque é justamente onde o meu repertório pode influenciar cada vez mais a criação e a criatividade. Então, eu acho que aqui tem muito a estudar, a aprender, a se inspirar, para a gente ver como que a interpretação de um desafio, de um problema, pode ser maior e destravar qualquer ideia que possa vir a acontecer aqui. Então, é a inovação acontecendo do lado da estratégia, para que as ideias aí transformem o mundo cada vez mais. Bom, o Termo Thompson Brasil sempre está aqui presente. Eu acho que, falando especificamente dessa categoria, a gente estava com dois cases, com Coca-Cola Alfabeto e com Power Stay da Marta, que é o famoso batom da Marta que veio para ficar. Esse é um case, assim, histórico, que começou em 2019, mas que até hoje ele tem muita relevância, porque, assim, ele conseguiu unir a beleza com o esporte, fazer a Marta entrar em campo com o batom. E isso revolucionou todo e qualquer conceito de beleza no mundo do futebol, fazendo com que todo mundo entendesse que aquele batom tem longa duração. Então, esse foi o nosso case de Avon que a gente escreveu, e o de Coca-Cola Alfabeto, que, enfim, que é quase o nosso fala na lata, onde a gente estava com as letras ali impressas nas latinhas, para fazer as pessoas consumirem o single serve, que é a latinha no momento de pandemia, onde as pessoas só estavam consumindo garrafonas. Então, para formar palavras, eu precisava comprar duas ou mais latas. E, obviamente, isso ajudava as pessoas a expressarem, a trazer mais leveza, otimismo. E também a reverter em negócios ali para a Coca-Cola. É uma categoria que nasceu em 2019, então ela é relativamente recente para a premiação, mas eu acredito seguramente que ela veio para ficar. Sobre o que ela é? Ela fala muito sobre a ideia por trás da ideia, acho que essa é a celebração dela. E eu gosto de entender como a ciência é por trás da ideia. Eu acho que é muito sobre como a estratégia consegue destravar o que acontece ali na ponta. E eu acho que, especialmente esse ano, o que a gente tem observado é que a estratégia, quanto mais sistêmica ela for, quanto mais ela conseguir alcançar mudanças e transformações de produto, de serviço, de cultura, de negócio, das instituições, do governo, do país, quanto maior ela conseguir alcançar, mais potente ela é. Então, eu acho que esse foi um dos critérios também bastante considerados. O quanto que a estratégia consegue influenciar para além do seu micro-universo. Por toda essa combinação que a criatividade estratégica precisa ter para que a ideia ali no final seja a mais potente, a mais incrível possível, quando a tecnologia se une a tudo isso, fica ainda mais potente. A gente viu o GP que ganhou e onde ele teve muita coragem criativa de falar sobre inclusão num grupo minoritário que as pessoas ainda não estavam falando, que são os presidiários. Então, eu acho que aqui a gente conseguiu mostrar muita coragem dos dois lados e atender a um público que estava ali, meio ali na margem da sociedade. Então, eu acho que foi muito, muito potente quando a gente expande o que é inclusão hoje, né, para as marcas e para a sociedade. Então, eu acho que foi uma potência aqui muito interessante. E a gente conversou com a presidente do júri, Chrissy Hansen, sobre os critérios e o vencedor do Grand Prix. Então, o critério para ganhar o Grand Prix tem que ser dois coisas, certo? Primeiro, tem que ser, por fim, a necessidade de, número um, creative insight. Tem que mostrar que a obra em si mesmo era excelente. E terceiro, que os resultados, os resultados, os resultados, os resultados, os resultados tinham um aumento de consumo, a change em atitude, like significantly change. Mas, também, fantastic business results. E essecampaign fez todas as coisas. E, então, que nos causa a minha envio. Mas a equipe, como a nossa equipe, tivinamos o trabalho e pensamos que queremos participar do trabalho. Imagine que nós desenvolvemos Itu trabalho porque é tão fundamental para ampliar inclusividade, expandir nosso entendimento sobre o que significa ser uma sociedade mais inclusiva. Uma vez que eu fui lá, quando eu era um pequeno, comprei uma bicicleta de primeira bicicleta, e assim começou. Sportar, isso faz você feliz e você voa mais feliz. Você não pensa mais sobre os muren. Não é... Se a energia derretta, é um de deus da negativa. O que é isso?